E aí pessoal, Luiz Soares e a notícia do dia, a bomba do dia, do mês, da semana, da vida, como quiserem, Luiz Soares e a sua aposentadoria, é pra quando isso? Vamos falar sobre a notícia que movimenta todo mundo nesta terça-feira. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Super Vieser, gente, Super Vieser há mais de 35 anos em Canoas, atendimento personalizado, Clube Vieser com muitos descontos, não deixe de conhecer. Aqui você tem o QR Code pra baixar o Clube Vieser no seu celular e ter os descontos. Eu sou o Clube Vieser, espero que você seja também. Gente, início da tarde, uma notícia vinda do Clique RBS lá, do GZH, Eduardo Gabardo, dando conta de que Luiz Soares sinalizou aos dirigentes do Grêmio que não estaria suportando as dores no joelho e estaria encaminhando então a sua aposentadoria. Não dá data. Mas empurra pra dentro do meio do Grêmio uma bomba. Alguns jornalistas, outros jornalistas também tiveram a mesma informação e também citaram isso. gente, é todo cuidado do mundo pra falar sobre esse assunto, mas fui atrás das informações e realmente surgiu esse assunto de aposentadoria. Mas em nenhum momento se sugeriu data, em nenhum momento se sugeriu rompimento de contrato, o que se sugeriu foi. Cara, tá me incomodando muito a dor. E aí a gente já conhece quantos e quantos jogadores tiveram isso. A repercussão disso, já vi jornalistas, inclusive, fazendo outros posts no Twitter e tal, tentando refazer a frase original. Não. A frase original é que impacta o torcedor. Conversei há pouco com uma das fontes que diz o seguinte, não embarca César. Ele não vai parar. Essa é a frase. Ele não vai parar. E ele tá muito contente aqui com o ambiente do Grêmio. E aí tu vai pro, pra, pra realidade da situação, tu vê. Sabe quem que tava treinando hoje? Essa foto que você viu hoje? É de hoje. Hoje. A foto essa é de hoje. Essa que tu tá vendo aí. Hoje. É muito, vou repetir, muito cuidado. É evidente que o Luiz Soares vai se aposentar um dia. Ele tem 36 e ele, de fato, relata dores do joelho. O Renato já falou sobre isso muitas vezes. É fato isso. Ninguém tá discutindo isso. Agora, entre fazer isso e da noite pro dia surgir esse assunto, é pesado. É pesado. E por aí a gente precisa ponderar os fatos, porque nós estamos mexendo aí com uma legião de torcedores. Nós estamos mexendo aí com uma legião de pessoas que aderiram ao projeto do Grêmio, mais de 45 mil novos sócios, com patrocinadores importantes. O Soares não chegaria em cinco meses. Gente, não vou mais jogar, tô com muita dor, não deu. Não é assim, cara. Não é assim. Soares é o terceiro jogador com mais minutos no Grêmio. Soares dá demonstrações, ou demonstração todos os dias, de integração ao projeto do Grêmio. Ah, mas o Soares, ele quer ir pros Estados Unidos. Então é outra história. É outra história que a gente já falou. Que toda semana a gente ouve. Toda semana a gente escuta. E agora, não deu aquilo, não colou aquela, vamos pra outra. Agora, ele vai se aposentar. Aposentar, eu sei, eu também vou me aposentar, tu também que tá me vendo um dia vai se aposentar, mesmo que tu tenha 10 anos de idade. É óbvio que o Soares vai se aposentar no final do ano, vai se aposentar no final do ano que vem. É óbvio. Agora, dessa maneira, dessa maneira, e principalmente com o que corre depois disso, das narrativas em volta disso, dão conta de um pavor que não me parece real. Minimamente ponderável. Minimamente ponderável. Porque as coisas não são assim. Diferente, por exemplo, se ele tivesse um trauma, vamos lá, romper o ligamento cruzado. É lógico daí. Daí é lógico. Mas não é o caso. Essa é uma doença que ele sente há bastante tempo. Ele tem uma lesão crônica. Quando ele chegou, se sabia. O Grêmio fez exames e mais exames, né? Vocês lembram? O departamento médico foi ao Uruguai fazer exames. Aí tu vai me dizer que em seis meses ele ficou com uma doença incurável? Claro que não, né? Por pior que seja o DM do Grêmio. Então, essas relações, precisamos ter cuidado. Hoje, às 11 horas da manhã, curiosamente, na Rádio Atlântida, que pertencem ao mesmo grupo da Rádio Gaúcha, do Clique RBS, do GZH, mesmo lugar. O presidente Guerra deu uma entrevista dizendo Soares é jogador do Grêmio, não vai sair, tá tudo certo. Hoje. Foi ontem. Foi hoje. Então, o sinalizar, a manchete está muito bem escrita, sinaliza com a possibilidade. A matéria está um pouco diferente da manchete. A matéria está um pouquinho diferente, é um pouquinho mais forte. Só ler. Eu leio, sou assinante, gosto muito. Gosto, inclusive, gosto demais do Gabardo. Agora, o que me assusta são as narrativas em volta disso. Porque não é assim. Não é assim que as coisas se resolvem. E não é assim que o tempo se resolve. Não é assim. Essa realidade do futebol, ela tem caminhos. Salvo, vou repetir, se tivéssemos um acidente. Algo que não teve. Ou, ou a história é outra. Portanto, peço, peço, não sou ninguém para pedir alguma coisa, mas peço. Primeiro, esse é o tipo do assunto que o Grêmio precisa se manifestar urgentemente. Porque se tiver alguma coisa, que a torcida entenda o que que é. Porque hoje é um monte de gente assustado sem entender. Sem entender. Então, Grêmio, falem. Abram uma coletiva, gente, o que que é isso? O Renato vai falar amanhã. Qual vai ser o assunto? Soares. Ah, o Soares pode não ir para o jogo que está com dor. Está bem. Então, digam. Digam. Para não permitir que as narrativas tomem conta. A hora é de leitura real dos fatos. Não vou cair nessa história de que o Soares decidiu ontem que vai se aposentar hoje. Não existe isso. Principalmente um jogador desse tamanho, sabendo o tamanho dos contratos que ele tem. E que ele assinou há cinco meses atrás. Ele não assinou há dois anos atrás. Ele assinou há cinco meses atrás. O Grêmio, neste caso, ele precisa responder a essa linha de engajamento absurda que fez com que o Grêmio mudasse, inclusive, de patamar. O mundo inteiro fala, em looping, a verdade, dessa notícia. O Grêmio tem que dar a notícia. E sem narrativas. E sem narrativas. Aposentadoria do Luizito Soares dessa maneira? Não. Isso não. Isso com todo respeito, não. Agora, outras coisas? Então nos coloquem as coisas para a gente entrar de fato para dentro da verdade. Sinalizar com a aposentadoria? E o alvoroço que tudo isso causa? Não. Aí não. Aí não. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de posicionamento oficial. E o Grêmio precisa... O Grêmio tem obrigação de fazer isso. Com os sócios, com os torcedores e com os patrocinadores. Oficialmente se manifestar sobre isso. E eu falo isso porque os jornalistas que passaram essa informação têm muita credibilidade. Inclusive, o Gabardo foi o jornalista que deu a notícia que o Soares estava vindo... Que o Grêmio tinha feito proposta antes mesmo da eleição. Nunca vamos esquecer disso. Antes mesmo da eleição. Foi ele que deu. Pois agora ele está dando essa notícia dessa maneira. Manchete é de um jeito. O texto é um pouco mais fino. E o torcedor do Grêmio está em alvoroço. O Grêmio precisa falar. O Grêmio precisa falar. Até por respeito ao sentimento dos torcedores que estão assustados. O que eu tenho? A minha notícia é que não tem nada. Essa é a minha notícia. Não tem nada. Rigorosamente nada. Além de dores no joelho que fazem o Soares ter que botar gelo sempre. Porque é uma dor que ele sustenta há bastante tempo. Essa é a notícia que eu tenho. Não sei se machuquei alguém, mas essa é a notícia que eu tenho.